Se você chegou agora, já se inscreve no nosso canal, deixe seu likezão e compartilhe com a família, compartilhe com a família. Então, aos 4 minutos, tirando ali, tirando azar e o Diego bateu, bugou, bateu em cima da zaga do Corinthians, foi por escanteio. E aos 21 minutos, o Diego deu a assistência com o Everton, chutou lá no cantinho, fez um lindo golaço. Aí, você tá vendo outro ângulo pra você? Ó, é, tá doido. E aos 29 minutos, esperou, 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 Everton tocou, parou no Matheus Vitória, bateu, bugou, bateu em cima da zaga. E aos 7,36 minutos, o Luan fez a falta e o Diego fez esse lindo golaço. E o Guilherme não foi ali pra pegar. O golaço do Diego. E foi direto no machinho. E aos 43 minutos, René deu a assistência, fez um cruzamento bem baixinho, Gabigol, cabeceou pro gol e a bola entrou. E aos 47 minutos, já no segundo tempo, Gabigol, chutou de primeira e a bola subiu. E aos 50 minutos, do Diego, a Finha tocou pro Diego e o Diego bateu e a bola subiu muito alto e quase ela entrou. E aos 57 minutos, o Luan ficou ali e falou, vou lá pro lado, vou bater daqui mesmo. Aí chutou ali no cantinho e a bola foi pro gol, a bola foi pra fora e nem acredito. Então é que ficou triste depois dessa. E aos 77 minutos, o Vitinho, o Vitinho vai chutar pro gol. Foi o Guilherme, fez uma linda defesa. Então, o goleiro que não tava bem hoje foi o Cássio e o Walter. Não tava bem hoje, nem o Matheus do Negri. E colocar ele também não deu certo. Então eu coloquei o Guilherme pra jogar. Aí aos 70 minutos, o René fez um cruzamento bem vagacinho e Gabigol, cabeceou pro gol. Foi ali no cantinho e a bola entrou. E aos 79 minutos, Gabriel Pereira, meio atacante do Cruze, fez um cruzamento bem fraquinho. E aos 79 minutos, Matheus da Vó cabeceou pro gol e a bola entrou. 4 para o Flamengo, 1 para o Corinthians. Aos 83 minutos, né, Gabigol chutou de primeiro e o Guilherme, e teve desvio do Gil, hein.